O Handball Magazine desta semana conta-lhe aquilo que se passou na Ronda 18 do Campeonato Placar Handball 1, a Ronda 17 do Campeonato Primeira Divisão Feminina e ainda o desfecho dos oitavos de final da European League. O convidado da rubrica Time Out é Miguel Gomes, central de 25 anos que brilhou em Portugal e teve uma passagem pela Liga Azobal de Espanha e é hoje um dos impulsionadores do Handball Italiano. Olá, eu sou Miguel Gomes e esta semana não perca o episódio do Handball Magazine. O ABC Ominho soma e segue no Campeonato Placar Handball 1 e à Ronda 18 recebeu e venceu o Póvoa para se isolar no quarto lugar. Os poveiros até lideraram durante 20 minutos, mas um parcial de 6-1 catapultou os minhotos para a dianteira do encontro, de onde nunca mais saíram, tendo mesmo recolhido aos balneários a vencer por uma margem de 5 golos. Durante praticamente toda a segunda parte, o ABC conservou uma confortável vantagem que só foi encurtada perto do final, mas o triunfo não fugiu e ficou fechado em 35-32. No Funchal, um grande duelo entre Marítimo e Benfica terminou com uma vitória suada dos encarnados por 21-22. Uma primeira parte equilibrada em que a maior diferença foi de 4 golos para o Benfica, alcançada na reta final e que prevaleceu ao intervalo. Os aguerridos insulares iam respondendo à altura e a perder por 5, perto do fim. Tiveram forças para concretizar um parcial de 4-0, mas no final foi o emblema da capital a festejar o triunfo. Nesta Ronda 18, o Futebol Clube de Porto venceu tranquilamente o Ginásio de Santo Tirso em casa. O Belenenses derrotou o Académico de Viseu, o Futebol Clube de Gaia sofreu para sair da Maia com os 3 pontos. O Vitória surpreendeu o Águas Santas com um triunfo por 28-25 e o Sporting bateu a Artística de Avanca por 32-28. Com mais um jogo realizado, o Futebol Clube de Porto é, nesta altura, líder à condição com 54 pontos, seguido do Sporting com 52 e Benfica com 51. O ABC é quarto, o Águas Santas fechou o top 5, o Póvoa é oitavo, o Futebol Clube de Gaia décimo e em último permanece o Ginásio e Clube de Santo Tirso. Na jornada 17 do Campeonato Primeira Divisão Femenina, o jogo da semana aconteceu no Funchal e o desfecho não podia ter sido mais positivo para o Madeira Sade, que venceu a Academia São Pedro do Sul por 30-23 e isolou-se no segundo lugar da prova. Como já superava, um forte equilíbrio marcou os primeiros minutos e a primeira parte foi favorável à equipa visitante, que acabaria por sair para o intervalo a vencer por 13-15. A segunda metade foi diferente e mostrou uma equipa do Madeira Sade mais decidida, em mudar o rumo do jogo e depois de passar para a frente no recomeço. A liderança em solar perdurou até ao soar da buzina, com um desnível maior na reta final. O Maia Stars continua a atravessar um bom momento e desta vez venceu o CS Madeira por 18-24, uma vitória que tem um peso maior, uma vez que frente a frente estiveram duas equipas que se encontrou em posição complicada na luta pela manutenção. Ao intervalo, a equipa Mayatas já liderava por 9-11 e a série de derrotas consecutivas foi agravada para o emblema da Madeira, que já não vence para o campeonato desde o dia 18 de dezembro. Nos restantes jogos da Ronda 18, o Gilianes venceu o Alavarium por 28-26 e não perde há quatro jogos seguidos. O Ciro 1º de Maio derrotou o Clube de Bodeleça por 23-26, o Benfica recebeu e venceu o Arcal Pendurada por 26-21 e o ABC domingo levou o melhor sobre o Colégio de Gaia por 30-22. Nesta altura e depois de dois jogos da próxima jornada já realizados de forma antecipada, esta é a classificação atual com o Benfica, Madeira Sade e a Academia São Pedro do Sul no pódio. Ciro 1º de Maio no 5º lugar, o Gilianes é o 8º e nos dois últimos lugares estão Clube de Bodeleça e CS Madeira. Depois de duas épocas consecutivas a ser afastado dos oitavos de final por apenas um golo no agregado, o Sporting conseguiu quebrar a maldição e derrotou o Bidasso Ayroun no jogo da segunda mão por 34-28. Seis golos de diferença neste duelo em casa. Anularam a desvantagem de três golos trazida de Espanha e a festa fez-se no final com muitos adeptos a assistir de perto ao feito histórico da equipa leonina. O Sporting teve sempre o jogo na mão e já liderava o intervalo por 15-12, com destaque para a grande exibição do guarda-redes Lionel Maciel e para os dez golos de Martim Costa. O próximo adversário será o Montpellier de França. Em sentido oposto, o Benfica disse adeus à competição em época de defesa do título, ao perder novamente na segunda mão com os alemães do Flensburg por 33-28. Apenas um milagre colocaria o emblema encarnado na próxima fase depois da derrota por 13 golos de diferença no jogo da primeira mão. Este duelo foi diferente, mas os germânicos voltaram a superiorizar-se desta vez em casa. No espaço para curiosidades sobre o handebol damos conta de um feito histórico para o handebol galego e com cunho português. O Atlético Guardés garantiu um lugar na final da European Cup ao vencer o também emblema espanhol Elche, com 45-40 no agregado das duas mãos e estas foram as emoções no final do jogo. A treinadora Ana Siabra e as atletas Patrícia Lima, Sandra Santiago e Ana Carolina Silva foram peças-chave neste feito inédito para a equipa galega que agora vai defrontar no jogo decisivo o Antalya Konialti, equipa turca que eliminou o Benfica nos oitavos de final. Olá, eu sou o Miguel Gomes e esta semana estou no Handebol Magazine. Eu costumo dizer que é uma história de amor engraçada porque eu conheci o Handebol através de uma simples passagem do pavilhão e frequentava a natação ali muito perto, então passava todos os dias ali depois da natação e dizia assim, eu quero um dia vir jogar aqui, quero ir jogar Handebol, quero ir jogar para o Águas Santas e portanto aos seis anos comecei a jogar Handebol no Águas Santas. A verdade é que nós começamos ali todos muito novos no Águas Santas. É engraçado que hoje, olhando para trás, vemos que daquela geração muitos grandes jogadores acabaram por sair dali. comigo jogaram ali jogadores como o Gonçalo Vieira, como o Luís Frado, como o Miguel Martins. Éramos um grupo de miúdos que tínhamos muita vontade de jogar e acima de tudo já se via ali muita qualidade. Ganhámos títulos praticamente em todos os escalões, desde os minis até os juvenis, depois faltou ali o último patamar em juniors, mas foi, diria, uma geração de ouro. O Águas Santas é uma excelente escola de formação, e também uma excelente escola de valores, porque se há coisa que eu hoje valorizo muito na carreira é a forma como uma pessoa olha para o Handebol e nota-se que quem sai dali realmente sai com uma mentalidade super vencedora e super desafiante, que ajuda imenso depois na continuidade da carreira. Lembro-me perfeitamente, essa estreia à estreia foi contra o Gulenenses. Na altura, eu tinha tido uma lesão de joelho aos meus 17 anos, que foi uma lesão bastante grave. Eu, antes disso, já estava a treinar com a primeira equipa. Assim que retornei à competição, rapidamente me chamaram à primeira equipa. E claro que é um momento inesquecível. Eu lembro que ganhamos por um ao Gulenenses. Eu só joguei simplesmente dois minutos, mas é assim, para quem teve 15 anos à espera dessa estreia, foi um momento marcante na minha carreira de esportivo. Eu decidi embarcar num outro projeto na minha vida fora do handball e, apesar de eu querer continuar a jogar, apesar de eu querer continuar na elite do handball, eu precisava de ir para uma outra equipa que me desse mais flexibilidade de treinar e de poder jogar. Dada a flexibilidade que teria e dado o papel também que eu poderia vir a ter no Arsenal, pensei que seria uma boa forma de me lançar na primeira divisão, já sem aquela proteção que tinha de estar no Águas Santas, de estar a jogar, digamos, em casa. Eu, quando comecei essa época no Arsenal, claramente o objetivo era a manutenção na primeira divisão, mas rapidamente se percebeu que havia ali alguns problemas estruturais e na formação da equipa que iriam tornar tudo isso muito difícil. Apesar de tudo, é marcante e não é fácil marcar 200 golos numa época, seja em que situação for. A mudança para o Sporting da Horta foi, ao dia 2, diria perfeita porque foi, no fundo, o culminar de, na altura, eu tinha acabado os meus estudos, tinha acabado também de fazer no Arsenal uma boa época. Hoje em dia, olho para trás e vejo que essa mudança me trouxe muitas, muitas coisas boas na minha vida, contribuiu muito, muito para a minha evolução como pessoa também e deu-me esse sentido de responsabilidade também além de estar fora de casa. A minha primeira época no Sporting da Horta foi um pouco turbulenta a primeira parte porque, pronto, foi um choque com uma nova realidade, com uma nova forma de jogar, com novos jogadores e, portanto, custou-me um bocadinho a entrar no esquema de jogo e nas ideias do treinador. A segunda época já foi uma época que foi muito mais tranquila. Foi, provavelmente, a nível desportivo o meu melhor ano de carreira e, depois, culminamos esse ano a fazer ótimas exibições até contra os grandes, culminando com uma vitória, diria, histórica no feial contra o Benfica. A Liga Azobal caracteriza-se por isso mesmo, por um equilíbrio muito grande entre todas as equipas e isso também é um ponto, no fundo, que já vinha de comum com o Sporting da Horta, que é, todos os jogos, tanto no Sporting da Horta como no Esca, eram jogos equilibrados e que tudo sempre poderia acontecer. A minha surpresa, digamos assim, foi ter encontrado equipas, diria, de meio da tabela até para baixo da Liga Azobal, que contava com jogadores muito, muito bons, inclusive os jogadores que já tinham jogado na Liga dos Campeões, já tinham também passado alguns que ele já conhecia de Portugal e, portanto, eu sentia que era um desafio semanal estar ali a jogar contra essas boas equipas. Na altura, depois, fala comigo um treinador que já conhecia o meu trabalho em Espanha e que me convidou para vir encabeçar, digamos, um projeto de uma equipa que tem alguma história no handball italiano e que queria rapidamente voltar ao topo. Aqui, nós, neste momento, estamos a jogar na segunda divisão. O clube caiu há duas épocas. Ano passado já esteve muito, muito perto de subir e este ano o objetivo é mais que claro e comprova isso as 21 vitórias em 21 jogos que temos até o momento. e, portanto, é quase um estágio para, num próximo ano, jogar uma primeira divisão e disputá-la a 100%. Seguimos até o handball nas redes sociais. Luís Frado marcou dois golos na vitória do Barcelona frente ao Cangas do ausente Jean Nilsson Monteiro por 46-26 e é cada vez mais líder da Liga Azobal. Gabriel Cavalcanti fez dois golos e uma bela assistência na vitória do Cisne frente ao Cuenca de Daniel Neves que não foi a jogo e de Joaquim Nazaré que assinou 11 golos. Carolina Loureiro ficou em branco na derrota do Céle-sur-Belle por 32-23 frente ao Plane de Cuc. A equipa onde atua a pivô internacional portuguesa encontra-se na décima posição da primeira divisão francesa. O Asbecam sem Cristiana Morgado empatou a 27 golos na deslocação ao terreno do Voulon-Velan. Joana Rezende e Beatriz Sousa assinaram 7 golos cada Jéssica Ferreira somou 14 defesas. Em confronto de portugueses em França o Nante de Alexandre Cavalcanti Manuel Gaspar e Pedro Portela empatou a 33 golos na recepção ao Fénix Toulouse de Gonçalo Vieira. Outro empate mas a 34 golos foi o desfecho do encontro entre o hurry-up de David Caseiro, Gonçalo Grácio, Tiago Azanha e Valder Soares e o handball Volendam. A equipa do contingente português segue na quinta posição a apenas um ponto do Sporting Pelt que é quarto. O showtime desta semana pertence a Serguei Hernández o guarda-redes português do Benfica colocou o seu nome no top 5 de melhores defesas da primeira mão dos oitavos de final da European League. É desta forma que nos despedimos. Obrigado, tenha uma boa semana. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL